A comissão mista se reuniu e apreciou quatro projetos. O primeiro deles foi aprovado e arquiva matérias ao final da legislatura no caso de não apreciação na comissão pertinente. A segunda matéria aprovada cria a comissão de prevenção e combate a drogas na Câmara. Foi aprovada também uma diligência CEPLAN para avaliar a autorização para lanches e pit dogs para colocar coberturas para os clientes. A última matéria aprovada foi a mais polêmica. Ela aumenta o número de vereadores para 39 na próxima legislatura. Uma emenda assinada por vários parlamentares e aprovada retira o aumento de subsídios dos vereadores. O trabalho da comissão mista é colocar o projeto em votação. É discussão? É discussão mais, né? Então, aqui na comissão mista já se encerrou. Agora, quem vai pautar ou não esse projeto é a presidência da Câmara. É um projeto que eu sou contra por causa das questões momentâneas que o país está vivendo. Por isso, eu já tinha declarado que eu era contra esse projeto. Ainda continuo sendo contra. Mas é um projeto constitucional. É um projeto que está na Constituição. Mas quero ressaltar que, neste momento, eu sou contra.